Olá gente, estou aqui no Centro de Inteligência e Defesa Civil, aqui com os bombeiros, estou aqui com a Defesa Civil, com a Casa Militar, com o Norte Aérea, o Núcleo de Liberações Aéreas, e estamos fazendo aqui o acompanhamento das chuvas, dos efeitos das chuvas, nos municípios do Estado, especialmente em África. Nós temos hoje, o Rio Doce já atingiu a cota de inundação, então já estamos com o prefeito, já estamos com os deputados, com os vereadores, com a Eco 101, que tem pontos de alagamento na rotovia PR 101, já colocamos todas as nossas aeronaves à disposição do município, casa de frio e local de uma família, nossas embarcações, os bombeiros já estão lá trabalhando junto com o município, junto com a comunidade, com o município interneado, então o nosso acompanhamento, nossa disposição de trabalho com o Júlio para diminuir os efeitos, o sofrimento das pessoas devido a sorte da chuva, respondendo aqui, as chuvas virem hoje no P24, mais concentrado na região norte, amanhã o previdão é de um dia mais claro que o município, ou seja, a gente tem o Natal com mais tranquilidade, tá certo? Mas assim, como nós estamos fazendo, as minhas, estamos fazendo o seu município. Bom Natal e bom ano a todos.